Meus queridos e minhas queridas, se preparem, porque a Bandai Nanka acabou de anunciar, acabou de soltar o trailer de revelação de ninguém mais, ninguém menos, que o Gizzy Howard pro Tekken 7, puta que pariu mano, vamos ver esse trailer logo, vamos. Meu pai do céu. Opa, opa. Mishima, the world is too big for you to control, leave it all to me, you can just die. Nossa, mãe. Bring it on, I'll destroy you all. Mishima, the world is too big for you to control, leave it all to me. Mishima, the world is too big for you to control, leave it all to me. What are you? Mishima, the world is too big for you to control, leave it all to me. Meu Deus. Oh, oh, oh. Oh, oh. Mishima, the world is too big for you to control. Oh, my god. Mishima, the world is too big for you to control. Oh, my god. meu caralho que foda mano que foda puta que pariu velho puta que pariu Kizzy Howard Kizzy fucking Howard o chefão do chefões do mais foda de todos os tempos na minha opinião cara no Tekken 7 cara que foda que foda nem eu esperava pra quem acompanha pra quem tá acompanhando o Tekken 7 a gente já soube o pessoal do Tekken Project já declarou que eles iriam trazer mais personagens de outras franquias como DLCs mas cara Kizzy Howard Kizzy Howard um dos chefões mais memoráveis de todos os tempos tá arrebentando em Tekken 7 agora meu Deus os combos a raid art dele nossa senhora tá tudo muito foda tudo muito foda tudo que foi apresentado aí do Gizze muito bom cara muito bom mesmo e nossa nossa senhora Bandai Nam com o Tekken Project vocês conseguiram de novo vocês conseguiram de novo e eu quero saber de vocês meus queridos e minhas queridas o que vocês acharam dessa revelação comenta aqui embaixo o que vocês acharam dessa revelação bombástica e potástica Kizzy Howard em Tekken 7 caralho mano que foda cara que foda